Boa tarde, seja bem-vindo. A Unicev e a Universidade de Santiago promoveram esta sexta-feira uma conferência sobre o tema Diplomacia e Cultura da Paz, tema esse abordado pelo chefe de Estado José Maria Neves, por uma plateia de académicos, pesquisadores e universitários. Uma oportunidade para a partilha de conhecimento e de busca de espaços de cooperação para que se possa afrontar os grandes desafios da humanidade. A Diplomacia e a Cultura da Paz foi tema abordado pelo chefe de Estado nesta conferência. Para José Maria Neves, neste mundo atual é necessária a partilha de conhecimento e a busca de espaços de cooperação para que se possa afrontar os grandes desafios da humanidade. E a título de exemplo falou da pandemia e os seus efeitos a nível do mundo, particularmente a nível do continente africano e a necessidade que emerge da cooperação entre os Estados, entre as universidades e entre os diferentes atores que hoje atuam na arena internacional. As relações internacionais estudam, ou é a disciplina que estuda as relações políticas, econômicas e sociais entre os Estados. Quanto a relações externas, aqui temos o conjunto das orientações políticas de um Estado nas suas relações com outros Estados visando determinados objetivos no plano político, econômico, securitário ou de valores e princípios. Tais orientações ou tais objetivos podem ser atingidos por meio, podem ser concretizados por meios pacíficos, aqui temos a cooperação, ou podem ser concretizados por meios violentos e aqui temos a guerra. Cabo Verde sempre privilegiou a diplomacia da paz e é dos poucos países que não teve conflito armado no seu continente. Um indicador forte, diz o professor universitário Nardi Sousa. Desde Amílcar Cabral, a guerra foi a última solução por causa da intransigência do próprio regime salazarista. E Cabo Verde normalmente quer uma política de boa vizinhança, é um país que não tem recursos estratégicos, que em muitas partes da África é um fator de desestabilização e devemos falar da paz. Só a CDAO, que é a nossa sub-região, tem cerca de 6 milhões de refugiados e deslocados. Tem 5 milhões e tal de deslocados e 500 mil refugiados. Qual a diferença entre refugiados e deslocados? Deslocados é quando um país está em conflito ou tem uma catástrofe natural, as pessoas saem da sua região de origem e ficam dentro das fronteiras. Não perdem os direitos fundamentais. Refugiados é quando atravessam as fronteiras nacionais, ficam à mercê do direito internacional humanitário. A iniciativa barca um leque de atividades como conferências, workshops, visitas a instituições e visitas culturais, além de reuniões de trabalho e é promovida por duas instituições de um ensino superior no âmbito do projeto Ação Humanitária.